A aventura vai começar, todos juntos vamos visitar O mundo de Jake e seu amigo Finn, diversão é aqui Hora de Aventura E aí galera, eu sou Eduardo Borghert Eu faço a voz do Jake no Hora de Aventura, tá ligado? Eu vou estar no evento Anime Friends 2014 em São Paulo no dia 26 de julho Com meu amigo Finn falando sobre dublagem, os nossos personagens, muita coisa legal E espero te encontrar lá, valeu? Não falta não, hein meu irmão?